Vamos sequestrar, creia os que falou, vamos sequestrar Ai meu Deus do céu, cadê o moleque? Deus que falou, e eles também Eles só se destruem, não feita pra ninguém Deus que falou, e eles também Eles só se destruem, não feita pra ninguém Deus que falou, e eles também Eles só se destruem, não feita pra ninguém Aquele lado errou, oba 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 O piranha, rua Se batia a noite, tê Tudo com o mangue, cê Tô na melô da pente, tê O piranha, rua Se batia a noite, tê Tudo com o mangue, cê Tô na melô da pente, tê Tô na melô da pente, tê